Muito breve vai sair uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora, Brasil Onde está o dirigente desta igreja? E os sofreiros daqui onde estão? As mensagens que pregavam Muitos tristes se alegravam Eles também foi-se embora pra Cião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora, Brasil Onde está a juventude desta igreja? 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 Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora, Brasil Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para a reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora, Brasil Aquele povo foi-se embora, Brasil